E a sua mãe? Minha mãe, ela deixou a gente. Por quê? Sei lá, ela... Tem problema, ela é cabeça. E o que ela falou pra vocês quando ela foi embora, você lembra? Ela disse que queria ter um filho melhor, com mais chances de passar no processo. Um filho melhor? Como assim? Ela chamava meu pai de inútil, de imprestável. Dizia que eu ia ser igual a ele, porque um pequeno não passou no primeiro dia do processo. Você não acha que ela falou isso por uma boa razão? Pra te proteger, talvez pra você não sofrer um processo. Ela tentou me matar. Foi o Xavier, foi ele que acabou o primeiro. Você não sabe de novo? Ela tentou me matar. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Música 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 Música